Vem satisfez em minha alma Vem, satisfaz meu coração Vem, me faz perder a calma Eu não quero ter razão Nossas roupas pelo chão Não sei mais o que se passa Não sei mais de aração Vem, satisfaz minha alma Vem, satisfaz meu coração Vem, se desfaz com minha calma Embriagada, tonteada Pela força do teu corpo-coração Satisfaz, satisfaz, mais sou Satisfaz, mais tudo do amor Satisfaz, satisfaz, mais sou Vem, desfaz, monstudes Desejos Céu e terra A imensidão Satisfaz, satisfaz, mais sou Satisfaz, latitude do amor Satisfaz, satisfaz, mais sou Vem, desfaz, monstudes Desejos Céu e terra A imensidão Dê, 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 dê 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 Dê, dê Vem e satisfaz a minha alma Vem e satisfaz meu coração Vem e faz perder a calma Eu não quero ter razão Nossas roupas pelo chão Eu não sei mais o que se passa Não sei mais que horas são Vem e satisfaz a minha alma Vem e satisfaz meu coração Vem e se desfaz com minha calma Embriegada, tonteada Pela força do teu corpo e coração Satisfaz, satisfaz, mais sou Satisfaz, latitude do amor Satisfaz, satisfaz, mais sou Vem e satisfaz, mãos, budes Bebejos, céu e terra, imensidão Satisfaz, satisfaz, mais sou Satisfaz, latitude do amor Satisfaz, satisfaz, mais sou Vem e satisfaz, mãos, budes Befeitos, luz, céu e terra, imensidão Yeah, yeah, yeah 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 Satisfaz, mais sou 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 Satisfaz